Pessoal, estou aqui no Colégio NIE, hoje com a coordenadora Cris, que ela é então a coordenadora do Fundamental 1 e do Integral. Hoje ela vai falar pra gente um pouco sobre o Integral, como que funciona, é uma coisa nova aqui na escola, né Cris, tudo bem? Tudo joia, tudo joia sim. O Integral, ele começou no ano passado, nós temos hoje matriculados aqui com a gente em torno de 15 alunos que permanecem conosco o dia todo, né? E como eu estava dizendo pra você antes da gente começar, o Ensino Integral, ele veio pra atender uma necessidade do pai de hoje em dia. O pai hoje, ele precisa, ele tem as suas funções, tem o mercado de trabalho, então cada vez mais vai se acumulando, né? Várias coisas assim que a gente precisa dar conta. E muitas vezes como pais, eu mesma, né? Tenho a minha filha aqui no Integral e muitas vezes a gente, como pais, a gente não consegue dar conta de tudo que hoje em dia uma criança precisa. Então, assim, uma criança hoje, ela tem necessidades que nós não tínhamos, então eles têm. O Ensino Integral, ele tem que dar conta de um idioma, ele tem que dar conta das atividades físicas dessa criança, né? Então, assim, quando a gente pensou no Integral aqui no NIE, nós pensamos de uma forma que o Integral agregasse a família, tá? Agregasse a necessidade dos pais, tá? Então, hoje as crianças, eles têm uma rotina bastante diversificada. Então, eles vêm pra escola, né? A gente tem no contraturno do período da manhã, as crianças vêm pra escola, eles podem ou não almoçar aqui com a gente, né? E na sequência, eles têm, assim, várias atividades acontecendo, tá? Então, assim, eles têm um momento pra descanso, porque é extremamente importante, não fica exaustivo, né? Exaustivo. Então, eles têm um momento pra descanso. Na sequência, eles têm o tarefando. O que é o tarefando? É o momento onde a criança vai, dentro da escola, né? Estudar. Ele vai estudar de uma forma diferenciada, né? Diferente de quando a gente estuda com os nossos filhos em casa. Por quê? Além da gente ter uma profissional capacitada pra esse momento da tarefa, essa professora, ela vai ser uma tutora, tá? Ela vai ensinar esse aluno como estudar. Que é bem diferente do que vamos fazer a tarefa na escola. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que a criança aprenda a estudar, tá? Nesse período. Então, o que a gente costuma fazer? As crianças chegam pro tarefando, a professora orienta qual é a tarefa do dia, como ela vai estudar melhor aquela tarefa, aquela matéria, né? Então, vai dando esses suportes pra criança, porque a gente sabe que as crianças precisam de modelos, né? Ah, com certeza. Então, se a gente... Eu costumo falar sempre para os pais. Se você nunca ensinou, o seu filho não vai saber fazer, né? Então, a gente precisa ensinar todos os dias, incessantemente, né? É um trabalho árduo. Imagino mesmo, né? É um trabalho árduo. Então, na verdade, a gente percebe assim, essa necessidade, né? Da criança vem, ela faz a tarefa aqui na escola, né? Conosco. Ela participa. Eles têm um lanche no período da tarde, com uma recreação, porque também precisa brincar, né? E sempre a gente tenta dosar uma atividade intelectual com uma atividade física. Então, hoje, o integral, eles têm, dentro da rotina deles, música, tá? Eles têm street dance, que é uma coisa que eles amam fazer, né? Tem brincadeira de rua, que é uma coisa que foi perdida, que a gente não vê mais no dia a dia, mas que as crianças acabam aprendendo aqui, né? Tem muitas atividades, tênis de mesa, né? Teatro, que é muito interessante também. Então, a nossa preocupação com o ensino integral é compor todas essas necessidades que essa criança precisa, integralmente mesmo, sabe? Porque o dia a dia a gente não consegue dar conta de fazer, né? E existem muitos aspectos positivos nisso. Os pais ganham muito também, às vezes, a gente tem uma ideia de que o ensino integral é, para a criança, é punitivo. E, na verdade, não. Na verdade, muitas vezes, a gente acaba ganhando na relação entre pais e filhos por conta do ensino integral, né? Porque o pai não é que ele chega cansado em casa da sua terceira, da jornada do dia a dia, vai para a terceira jornada. Fazer tarefa nesse momento, cobrar o filho nesse momento, é muito complicado. Se torna muito desgastante, né? Então, o que o pai, nesse momento, vai ter que fazer só? Que é papel do pai, não é papel só da escola. Checar. Ele vai checar se a tarefa está bem feita, se o filho fez, conversar sobre a escola. E não vai ser aquele momento onde ele vai ter que ficar cobrando o porquê que você fez, o que você não fez, né? Então, esse momento, a gente percebe, sim, que tem muita contribuição. Sem contar nos outros benefícios que o ensino integral pode ter. O ensino integral, ele acaba ocupando o tempo das crianças, que fica muito ansioso. E onde que as crianças ficam? Com o celular, computador, né? Principalmente se a mãe e o pai não estão em casa, né? E aí, às vezes, fica com uma empregada, com a avó que não pode, com as crianças, né? Então, são as babás eletrônicas, né? As babás eletrônicas. E isso a gente sabe que, ok, ter um tempinho ali para brincar com o celular, com uma tecnologia, é super importante também. Mas tem que ser dosado, né? E a gente sabe muito bem dos benefícios que essas crianças têm na hora que elas vêm para a escola. E, nesse momento, ela tem uma atividade diversificada. Aqui no NIE, a gente tem um trabalho diferenciado em relação ao inglês, né? Isso na escola toda. A gente tem um programa onde a grade curricular dos nossos alunos é muito mais ampliada do que nas demais escolas que a gente tem contato aqui em Jaú. E, então, o nosso inglês é um inglês dito assim, um inglês forte, vamos dizer assim, né? E a gente tem um carinho especial pelo inglês. E na, no integral, nós temos as oficinas de inglês, tá? Que é muito interessante, porque esse momento é para quê? No período da manhã, eles têm as aulas curriculares, que são, no caso do Ensino Fundamental 1, são quatro aulas semanais. Então, eles têm quatro momentos de inglês na semana. No período oposto, quando eles vêm para a integral, tem a oficina de inglês. A oficina, ela tem o objetivo de trabalhar só a conversação, só de forma lúdica. Então, as crianças brincam muito, né? E retomam aquilo que foi visto no período escolar mesmo, período regular. E, no período da tarde, elas acabam reforçando. E é muito bacana. Eu percebo, assim, o tanto que essas crianças gostam. Olha que máximo isso! É muito bacana mesmo. Assim, as crianças têm um envolvimento grande em relação ao integral. Assim, elas gostam, não é... Você vê que não é punitivo, né? E o número só tem crescido de alunos que frequentam, né? Porque os pais, a cada dia que passa, percebem que sim, que vale a pena você ter o seu filho, às vezes, no ambiente escolar, que você sabe que tem uma rotina que foi preparada para isso, que foi programada para isso, né? Não é uma rotina aleatória, né? E é cuidada, né? Cuidada pelos profissionais, né? E a gente sabe que você coloca seu filho num lugar que você confia, né? E para o pai, é uma tranquilidade imensa saber que seu filho vai ficar dentro da escola, que está sendo cuidado durante esse período também. Porque a escola também tem essa função, né? De cuidar, de cuidado, né? Com certeza. E não só também, gente, né? O pai ou a mãe que trabalha o tempo inteiro, né? É bom para a saúde mesmo da criança, tanto a saúde física quanto a mental. Ele está aqui, né? Está sendo preparado mesmo. É, você pensando justamente nisso, você, como mãe mesmo, ou pai, que seja, no seu dia a dia, você não consegue ter uma rotina como a rotina que a escola propõe. É, não vai fazer. Não vai dar, exatamente. Sem contar o convívio social, né? Que aqui dentro eles estão compartilhando o tempo todo, eles estão convivendo, eles estão entre crianças o tempo todo, né? No começo a gente tinha falado um pouco a respeito dessa questão do cuidado, né? Da tutoria. O ensino integral, ela tem, além de tudo, ele tem uma função muito importante na educação dessas crianças que estão aqui conosco, né? Essas crianças, elas têm que também ser preparadas para outras situações. Então, assim, por exemplo, coisas muito rotineiras, né? Essas crianças, elas aprendem que depois que elas almoçam, elas precisam retirar o prato. Olha! E vai levar o prato lá na cantina. Então, parece uma coisa muito simples, mas não é. É uma coisa que você faria na sua casa. Se ele ficar no ensino integral e eu não cobrar isso dele, ele vai aprender a fazer isso? Não. Então, assim, eles têm todo um cuidado, a gente tem todo esse cuidado. A gente pensa assim. Nós não estamos aqui, tá? Para só fazer as coisas pelos alunos. Nós estamos aqui para ajudá-los a ganhar autonomia, para ajudá-los a se preparar mesmo, né? Porque a gente não é eterno, né? Como pais, a gente não é eterno. Então, fica complicado. A gente tem que pensar justamente nisso, em todas essas questões, que são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança, de uma forma global. Não só a pedagógica, não só a intelectual, mas também a emocional, a física. Então, a escola tem que ter esse cuidado. Esse cuidado de olhar o todo mesmo. É o máximo mesmo, essa escola, né, gente? Não é à toa que meu filho estuda aqui, meus sobrinhos. É o máximo, realmente. O NIE, você tem que vir conhecer. Ô, Cris, me fala uma coisa. Esse do período integral, é a partir de que idade e até que idade pode? Então, o ensino integral, ele atende os alunos de 4 a 11 anos. A gente tem essa faixa etária, que é onde a gente percebe que existe uma maior demanda, né? É uma maior demanda onde o aluno ainda tem uma necessidade de uma supervisão e que o pai, às vezes, não consegue dar conta mesmo de fazer isso em casa. Ah, eu queria já deixar o ferro também. Não vai dar. Não vai dar. O ferro já cresceu, não tem como. Cresceu em todos os aspectos, né? Porque está enorme também, né? Não dá mais para deixar o ferro. Mas meus sobrinhos, dá. Isso, dá para deixar, sim. Pode deixar, já dá para eles continuarem aqui com a gente. Nossa, isso foi muito legal mesmo, a iniciativa da escola de abrir isso. E dessa forma, totalmente estruturada e organizada, né, Cris? Sim, a escola NIE é muito preocupada com esses detalhes. Eu acho que faz toda a diferença na hora que você deixa o seu filho no colégio, né? Essa preocupação de que não vai ser... É só a questão pedagógica que vai ser cuidada. A questão pedagógica é, sim, importante. A questão pedagógica tem que ser dada, sim, né? E qualquer escola dá, né? Mas a gente tem que pensar no aluno de uma forma integral, não só nele na questão pedagógica. Tem que pensar nele como um todo, como um ser humano, né? Sim, é isso aí. Que máximo, Cris! Obrigada, viu? Adorei falar com você. E a gente volta numa outra oportunidade para saber mais e mais e mais sobre a escola. E você aí, de novo, eu estou aqui convidando para vir conhecer o NIE. Tenho certeza que você também vai amar a escola de paixão. Cris, obrigada e até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço, viu, gente? Um beijo, pessoal!